Sexta-feira, 6 de abril, essa é a segunda parte da análise de outras palavras sobre o novo cenário nacional após o decreto de prisão de Lula, pelo juiz Sérgio Moro. Ainda estão rolando os dados. Três fatos destacados marcaram uma mudança profunda no cenário nacional. Nos últimos quatro meses. Não há provas, mas pode-se ter forte convicção de que os responsáveis por eles agiram articulados entre si. Juntos, esses acontecimentos tiraram o governo Temer da insignificância a que estava relevado, restituindo ao presidente a iniciativa política. Também interromperam, pelo menos temporariamente, o forte movimento que se formava em favor da revogação das políticas adotadas após o golpe de 2016. Por fim, transformaram as eleições nacionais de outubro, cujo prognóstico era uma ampla vitória de Lula, numa loteria, cujo resultado é hoje imprevisível. Eis os três fatos. Em 13 de dezembro do ano passado, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região marcou o julgamento do recurso de Lula contra a condenação por Sérgio Moro para 24 de janeiro último, quando todos previam que ocorresse no meio do ano. Foi uma decisão arbitrária, que quebrou todos os recordes anteriores de celeridade do tribunal e significou interferência dos desembargadores do TRF-4 na fila cronológica de análise dos processos. Julgado seis semanas depois, Lula teve sua pena aumentada. Os desembargadores certamente combinaram a sentença. Ao fixarem-na todos, em exatos 12 anos e um mês, tornaram ainda mais sumário o julgamento, cerceando o direito da defesa a recorrer por meio dos chamados embargos infringentes. O efeito na agenda nacional foi imediato. O debate político sobre o sentido das políticas do golpe, que crescia foi substituído pelas expectativas em relação ao futuro de Lula. Em 16 de fevereiro, veio o segundo grande fato. Ainda com popularidade próxima a zero, ridicularizado em centenas de blocos de carnaval pelo país e no sambódromo do Rio de Janeiro, Temer decretou intervenção federal militar naquele estado. Foi mais um raio despolitizador. Nas semanas seguintes, e até hoje, a segurança pública avançou para o centro das preocupações nacionais. Foram fundamentais para isso o massacre midiático e, em menor grau, a resistência histórica da esquerda a refletir e produzir propostas sobre esse tema. Por fim, em 21 de março, o ato final. Pressionada por seus próprios pares por reter, durante meses, o julgamento da possibilidade de prender pessoas que ainda têm direito de recurso à justiça, a presidente do STF, Carmen Lúcia, colocou o tema em pauta de forma capciosa. Não aceitou discutir o mérito da questão, que diz respeito a uma garantia constitucional de todos. Agendou o debate sobre o pedido de habeas corpus de Lula para que fosse apresentado como a defesa de um privilégio para os poderosos. Duas semanas depois, fato consumado. Pedido negado. Carta branca a Sérgio Moro para decretar a prisão. Mais espaço para que a TV e os jornais afastem o debate do que importa nas eleições e foquem nas acusações contra Lula. Foram três vitórias dos conservadores em quatro meses. O cenário mudou. E, no entanto, ainda estão rolando os dados. Nada indica que a consolidação da agenda de retrocesso seja definitiva. Há uma razão básica para isso. Temer e o bloco estratégico, que promoveu o golpe, grandes empresários, máfias parlamentares e mídia, retomaram a iniciativa, mas continuam tão impopulares quanto antes. Nenhum de seus candidatos prioritários à presidência, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Rodrigo Maia, conseguiu chegar a 10%. Pesquisas do Datafolha mostram que a população segue contrária às privatizações e às contrarreformas da Previdência e Trabalhista. A tentativa de despolitizar as eleições, de submetê-las aos espetáculos da intervenção no Rio de Janeiro e do combate à impunidade, segue em um script global. Nas democracias de fachada do século XXI, ninguém debate ideias, apenas produtos. Mas o Brasil se renderá a essa lógica? Por que, então, em todas as pesquisas, Lula mantém folgada a dianteira, ainda que perseguido? Ciro Gomes aparece como uma alternativa poderosa. Guilherme Boulos e Manuela Dávila têm chances de crescer? Tudo indica que não estamos condenados a Bolsonaro, nem ao cancelamento do pleito. Mas por que caminhos retomar a ofensiva contra a agenda de retrocessos? É sobre isso que especularemos na terceira parte dessa análise.